Olá princesas, olá princesas de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Márcia e o vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês a minha decoração de Natal. Gente, eu espero que vocês gostem bastante. Eu vim já comentando aqui todos os detalhes da minha árvore. Eu vou estar mostrando a árvore de Natal totalmente decorada, a parte que fica a TV e a varanda gourmet também. Então pessoal, como vocês verem aí, o meu tema que eu escolhi foi branco, com bolas brancas, ursinhos, reina, borboleta. A minha árvore foi branca o ano passado, como eu já falei em outros vídeos que eu fiz de Natal para vocês. Então eu aproveitei, porque eu já estava muito na vibe branco e eu quis dar continuidade esse ano também. Eu coloquei esses ursinhos, coloquei bolas de várias texturas, eu coloquei neve natalina em cima da árvore. Eu também utilizei essa lanterna marroquina que eu comprei na Etna. Tem Papai Noel, flores de bico de papagaio de vários modelos, ela toda branca com prata. Tem vários estilos mesmo. E eu quero chegar ao momento aqui e falar mais coisas aqui para vocês do que tem nessa árvore, do que eu fiz nela. E eu quis, com certeza, transmitir para vocês, e desde o ano passado eu já venho com isso no meu coração, é transmitir no Paz com esse tema branco. E aqui embaixo tem essas duas linhas que elas são deitadas. Eu achei que deu todo o chá na parte de baixo, digamos assim, na saia da árvore, né? Para ela não ficar vaga e coloquei um lacinho também. Porque eu gosto da minha árvore, gente, enfeitada, preenchida em todos os lados dela, seja ela na frente ou na parte de trás. Então eu quis colocar isso nela, assim, porque... E esse lustre aí, que vocês viram, é um lustre, né? Eu fiz, tipo, uma cascata caindo em cima da árvore. Eu colei com fita adesiva e coloquei uns colares de pérolas e pisca. E ficou show de bola em uns dados que eu tinha do ano passado. Essa aqui que vocês estão vendo, essa parte da árvore, é a parte do meio. A parte principal, eu já mostro para vocês, mas todos os lados que você vê, ela está enfeitada. Ela está muito bonita, eu gostei muito dessa árvore. Tem coelhinho ali que eu usei na Paz, que eu coloquei porque é branco. Tem rena, essa rena que eu comprei na Etna aí, que vocês estão vendo, muito fofinha. Ela até faz um barulhinho, sabe? Ela é muito fofa. E as bolas todas são brancas. Tem uma ou outra ali que é transparente, que elas não mexem, assim, na decoração, porque é transparente. Eu acho que ela dá uma sofisticação a mais, sabe? Tem umas bolas com pérolas de textura diferente. Olha só como ficou lindo, gente. Tipo uma cascata, um lustre, caindo bem em cima mesmo dos galhos que eu coloquei nevado no topo da árvore. Ficou show. Esse aí é o lado que você entra da porta. O principal, quando você entra aqui, essa aqui é a outra frente da árvore. Então, são duas frentes da árvore. Também tem um sinho. Tem esses galhos aí que parecem uma uvinha branca caindo, sabe? E bolas peroladas também, gente. Tem bastante galhos prateados, assim, que dê esse charme, passarinho. Eu gostei muito. E gastei bastante. Mas sabe que eu ia gastar menos. Aí embaixo eu coloquei assim. E aí 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 E essa parte aí do papai noel, esses papai noel, gente, eles crescem, tá? Eles são daqueles que é 57 centímetros, você regula na realidade, se você quer ele menor ou que ele maior. E eu coloquei ele perto da árvore pra ficar mais charmosa, né? Você pode colocar no chão, que dá esse charme pra sua vida. Mas assim, é prateado, não digo que nem é acinzentado, acinzentado é o da varanda gourmet, esse é mais com a vibe de prata. Agora sim, agora mostra. A iluminação da lanterna decorativa, achei isso charmoso, quando tá tudo apagado fica incrível. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí ficou assim com essa iluminação bem legal, bem bonita assim você já consegue ver a árvore mais de longe ali, a rena, a outra lanterna marroquina, era pra ter uma luzinha lá dentro também porque queimou gente. O presépio que eu comprei, eu achei esse presépio adorável, ele é branco com prato, ficou incrível em cima desse móvel aí da TV e a rena também, outra rena né, uma árvore de natal em cubos, ficou linda e eu coloquei a neve natalina aí nessa partezinha e ficou show. Então, a rena novamente, a rena, a rena novamente, a rena, né, mas assim, o que eu achei a rena, né, né, ela é pequena, né, ela é pequena, né, ela é diferente dessa que tá, que é grande, maior, que tá em pé, em arabesco, a outra já é preenchida. Olha só, olha o foco nesse presépio, gente, pela mão de Deus, tá muito bonito. E aí a gente vai pra varanda gourmet, gente, esse presépio que eu coloquei é um presépio colorido que eu comprei, que eu tinha, eu queria usar. Como essa parte da varanda gourmet, ela é mais rústica, então eu adicionei aí, tem esse papai noelzinho que fica aí penduradinho, com essas perninhas, né, que mexem, e o boneco de neve eu coloquei lá mesmo. E até a tomada, uma arvorezinha pequenininha que eu tenho, eu não quis colocar bola, eu só adicionei pérolas nelas. Um espelho aí na varanda, achei muito bonito, a guirlanda ali, esqueci de falar da guirlanda, a guirlanda eu adicionei alguns galhos com pérolas também, na guirlanda. E aquela outra rena eu coloquei ali também, né, que eu tinha comprado mais outra rena pra enfeitar, ou enfeitar mesmo, se você quiser. Aí essa ovelhinha que é ali daquele presépio de cima, eu coloquei aí, com esse festão aramado, que acho que combinou mais. E aí outra rena aí na varanda gourmet, um papai noel baixinho, e outra rena. Eu gostei bastante, gostei. Minha mesinha, a mesinha falta comprar ainda um arranjo de flor, tanto pra minha mesa mesmo de jantar, quanto a mesinha da varanda gourmet. E aí eu acabei que as coisas que eu comprei, eu pensava que ia dar pra colocar em cima das mesas, mas nem deu. Tenho que comprar outro arranjozinho pra combinar. Então é isso, princesas e princesas de todo o Brasil. Espero que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho, que o espírito natalino permaneça o ano inteiro. Tchau. 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 Tchau.